Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, galera. E como eu prometi, cara, eu ia trazer hoje o vídeo mostrando onde que está o quarto baú, né mano? Você sabe que o primeiro baú, ele apareceu... Deixa eu mostrar aqui no mapa aqui, ó. O mapa é de bermuda. O primeiro baú apareceu aqui em Gravel Hard. O segundo apareceu aqui em Hangar, né? O terceiro apareceu aqui em Clock Tower. E o quarto, galera, pra quem não sabe, é... Aqui, você vem aqui em face de elite. Gente, lembrando, eu estou gravando esse vídeo dia 4 de dezembro. Esqueci de falar isso no início do vídeo. Porque tem muita gente... Tem muita gente que vai nos vídeos antigos e fala assim... Ah, não está aí não. Está em tal lugar. Não está aí. Cara, olha a data do vídeo, tá? Esse vídeo está sendo gravado dia 4 de dezembro, quarta-feira. E é o quarto baú, mano. Não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Não, é o quarto baú, beleza? Se você não pegou o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, só lamento que não dá de pegar mais, tá? Ai, cara, minha garganta está horrível. Então... Pera aí, deixa eu dar uma tossida aqui. Então, galera, é aqui, ó. O quarto baú, dia 4, barra 30. Vai estar aqui, ó. Nem todo mundo conhece o mapa e não sabe que local é esse, tá? Esse local aqui é Rim Village, tá? No mapa de Bermuda. Eu acredito que quando a gente pegar o 15º baú, aí começa a vir os baús lá de purgatório. Porque aqui ele fala aqui, ó. Bermuda e purgatório, beleza? Vamos ver aqui, ó, no mapa de novo. Deixa eu abrir aqui o mapa. É aqui, ó. Bermuda, tá? O mapa lá, aquele lá, é aqui, ó. Rim Village aqui, essas três casinhas aqui, ó. Tá vendo? Três casinhas bem aqui, ó. Tá? Então já deixa um like aí se você não sabe onde que era, ó. Aqui aquela casa grande, a casinha pequena. As três cabaninhas. E ele tá aqui, ó. O meu tá bem aqui. Pode ser possível aparecer em outro lugar, beleza? Eu vou lá. Lembrando que como tá começando agora, vai ter muita gente caindo lá. Então, uma dica que eu dou pra vocês é no início aqui da partida. Deixa eu só baixo aqui, porque aquela música ali do Alok tem direitos autorais, né? Então, cabe aqui. Então, tem muita gente caindo lá nesse lugar. Então, o que você vai fazer? Eu aconselho você primeiro a cair em outro lugar. Dá uma luteada. Pega um colete. Pega um capacete. Pega tudo que você puder aí pra você ficar melhor, pra você se proteger. E depois você vai pra lá, tá? Porque se você cair direto lá, com certeza vai ter muita gente lá. Olha só os caras que tão entrando aí, ó. 183, 188 milenças. São tudo caras top. Você vê que pelas skins dele também, né? Você pode também fazer o seguinte. Bugar a sala, né? Os caras falam assim. Você entra, sai, quita, entra, sai, quita. Que uma hora você vai cair cheio de boot. Ou pode fazer da outra forma. Que é você criar uma conta em outro dispositivo. Uma conta iniciante. E se chamar nela. E depois cair aqui. Pra você coletar. É uma dica aí. Ó, o local caiu bem longe, tá? Eu já vou pular logo aqui no começo. Deixa eu aumentar agora tudo mundo. Eu vou cair aqui no começo. Vou tentar pegar uma arma e um carro logo pra ir pra lá. Lembrando, cara, que isso aqui não é um vídeo de gameplay, tá? O meu canal não faz gameplay. Eu faço pouquíssimas gameplay. Eu tenho um canal secundário. Onde eu tô começando a fazer gameplay, cara, tá? Então vai me desculpando aí a galera que chama pra jogar e tal. Eu não tenho muito costume de jogar assim, entendeu? Eu jogo mais de vez em quando assim. Não sou pro play, cara, tá? Eu jogo camperando mesmo. Entendeu? Eu jogo me protegendo quando eu tô jogando ranqueada. Beleza? Então se você um dia for jogar comigo. Não vá pensando que você vai ver um cara jogando estilo pro play. Tipo playard. Tipo piozinho. Você deu matando meio mundo de gente. Não, cara. Eu jogo na manha. Eu jogo numa maceota. Porque o objetivo pra mim do jogo é você ser o último. Entendeu? Não é você matar mais, né? Você matar 30, matar o mapa inteiro, não. Pra mim, o objetivo do jogo é você ser o último. Você sobreviver e você ser o último. É isso que ganha. Ó o cara ali. Eu vou vazar daqui, velho. Deixei esse cara lá. Ele vai achar que eu vou ruxar nele. Eu vou ir embora. Os caras já tão tretando ali, velho. Precisa achar um carro, cara. Outra coisa também, ó. Tá vendo esse rato aí que apareceu agora aí matando? É hack, velho. O cara tá matando todo mundo só pro tiro na cabeça, velho. Hoje eu tentei jogar na minha conta secundária. Meu Deus do céu. Cara, comenta aí se vocês comentam igual eu, velho. Eu tô encontrando muito hack, cara. Hack demais. Por isso que eu nem tô jogando nessa conta aqui mais ranqueada, não. Peguei mestre. Vou deixar parado aqui. Não vou jogar mais ranqueada nela, não. É muito hack, cara. Hack, 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 hack demais. Isso me irrita. Isso me deixa nervoso. Teve uma partida. Oita, nós. O cinco último era um hack, mano. Nossa. Eita. Eita, nossa. Que nubada foi essa, mano? Que nubada foi essa, meu Deus do céu? Nem eu sei o que foi isso. Que cara... O que que ele... Cara, nem eu sei como esse cara conseguiu errar todos os tiros em mim. Ó, tá vindo outro carro ali. Vou lutear lá no gás, mano. Eu vou só pegar mesmo e aí você morrer não tem problema, não. Vamos lá, galera. O vídeo tá meio longo, cara. Mas se você adiantou aí, eu compreendo. Eu compreendo, tá? Mas deixa um like aí, mano, pra tá ajudando o vídeo, beleza? Se inscreve no canal se não for inscrito. Todos os dias eu tô tentando trazer aqui o vídeo. Mostrando aí onde é que tá o... O baúzinho do tesouro do pirata. Ó. Você vai chegar por aqui, ó. Tá vendo aqui a casinha? Aqui são os coqueiros. Lá embaixo tá os três. É lá onde eu marquei, ó. Eita, nós. Olha o cara lá. Menino. Nossa, cara. Vamos esperar ele terminar de matar aquele lá. Será que eu arrisco o cara acertar ele daqui? Mas a pergunta é... Será que ele já me viu aqui? Vamos lá. O cara matou ele. Opa. Pronto. Ele matou o cara e eu matei ele, ué. Nada mais justo, né? Bora lá. Vamos ver se a gente acha que... Tá, é por aqui, ó. No caso, ele deu aqui perto desses 3x aqui, né? Ó, aqui, ó. Cabe. Apareceu. Aí você vai cavar. Ó, apareceu. Ó, tô certinha. Vem pra cá. Eu tentei, cara. Entrar aqui em duo. Pronto. Já achei ele, ó. Tá aqui. Vamos tirar o printzinho básico, né? Aqui, ó. O patulho, né? Aqui. Aí. Aí. Faz a... Diga. X. Pronto. Aí, galera. Vou tirar só esse daqui mesmo. Coletar ele. E já vou ali me matar pra gente... Ah, tô com uma mina aqui, mano. Vou me matar logo aqui. Pra gente começar de novo. Os caras vão ver eu me matando aqui. Os caras... Tem sete me assistindo? Pois. Beleza, galera. Então, é ali que tá o mapa do tesouro, tá? É sempre bom você olhar ali e tentar associar em que local tá? Se você não conhece o mapa, você vai naquele livrinho que tem ali na parte aqui dos menu, tá? Ó, você vem aqui, ó. Deixa eu voltar aqui pro lobby. Se você não souber onde é que tá, o que você faz? Você vem aqui, ó. Nesse FF aqui. Clica aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Clica aqui e abre o mapa de bermuda e procura aqui o local parecido com o que está aqui nesse botãozinho, ó. Aqui, ó. Tá? Pronto, ó. Já tá coletado. Viu aqui o sinalzinho, ó. De coletado. Já coletei 4 barra 15 baús. Beleza, ó. Viu aqui, meus baús estão aqui, ó. Eu não abri tudo. Eu vou deixar pra abrir todos quando ele terá 15 dias. Tá vendo, ó. 4, ó. Até porque eu comprei o passe, né, mano? Então não tem por que eu abrir eles, né? Porque eu vou ganhar coisa que eu já tenho, que tá aqui, ó. Que eu, inclusive, ainda nem abri, mano. Tenho que abrir tudo isso aqui, ó. Vou fazer um vídeo especial aí, hein. Então é isso aí, galera. Espero ter ajudado vocês. O vídeo ficou um pouquinho longo. Vou tentar cortar uns pedacinhos aí, mas acho que vai ficar na íntegra mesmo, ó. Então é isso aí. Valeu. Fiquem todos com Deus. E eu fui.